O Jaquê tocou de lado, o Ribeiros bate pra frente, Aldair chega bem, rouba, arma com Bebeto, deixou pra Bismarck, o Brasil vem com 5, Bobô, tabela bonita, Bismarck, olha o gol, bateu a direita do gol de Fernandes. Mas chegou bonito, a seleção brasileira chegou tocando o Raul, você vai ver no replay, olha aí, Bobô, sabe das coisas, o futebol é simples pra quem conhece, Raul. Praticamente dois toques, muita velocidade, tabelinha, faltou um pouco mais de capricho na hora da conclusão, mas foi bem a seleção do Brasil, é esse o espírito, é esse o jogo que a gente quer. Aldair, na boa, e olha que ele se manda, se bobear vai lá dentro, aí se embora Aldair, deixou dois pra trás, tentou pra Washington, olha o recuo, Bebeto, sai o Fernandes, a chance, Bobô outra vez, vocêzinho, bateu direto pra fora. Vai chegando o Brasil, vai mordendo, vai em cima, Aldair puxou, Bebeto veio, Fernandes tira, Bobô tenta, Fernandes tira, ozinho ajeita e joga fora. 89, a Globo pega pra valer, Bernardo, Bobô, ozinho tá aberto pela esquerda, Bobô olhou, tento o lance individual, prende a jogada, ainda Bobô, sai de dois, ciscou na área, Bobô, demorou demais, a sobra de Eduardo, bateu em cima de Ribeiro, voltou Bismarck, rolou bonito, Jorginho, daí Gabi, o cruzamento, uau, xilão! Quase que o Brasil chega de novo, aí, Aldair, rola, rola bonito o prazinho, o Brasil vem chegando, Bobô, olhou o Eduardo, enfiou pra ele muito forte. É o seguinte, o Bobô errou aquele lance, deu sequência, o Brasil quase chegou, olha o replay, vem de lado o Jorginho, o Washington ia fazendo um golaço, hein, se pega era uma beleza, mas é aquilo que eu digo da personalidade, o Bobô tá estreando, então ele faz o quê? Ele não fica com aquele negócio, olha, vou tocar de lado pro primeiro que aparecer pra fugir da responsabilidade, não, ele chama a responsabilidade pra si. Há muito tempo, no Flamengo e na seleção, aí, tentando a vaga. E, Carlos, esse time do Brasil, o que é que você hoje notou ainda de falho no time, o que é que você notou de progresso? Eu vejo que a equipe tá mais solta, hoje mostrou um futebol mais ofensivo e com confiança, que é uma coisa que tava faltando, já que são jogadores novos, tava precisando de confiança, e hoje mostrou que a equipe tá mais solta, teve várias oportunidades, no final da partida que baixou um pouquinho o ritmo, mas acho que vai voltar com mais motivação pra... Tentar essa vitória, que é muito importante pra carreira de cada jogador que tá chegando na seleção brasileira. Sempre se pede jogadores no futebol brasileiro, dribladores, jogadores exímios na arte do drible, no talento. O João Paulo, ponta esquerda, é um deles. João Paulo, esse time aí, o que que você precisa, ou você acredita que o Brasil precisa ter ainda pra melhorar? Se você fosse o técnico, o que que você hoje diria assim? Preciso fazer isso pro time ainda ficar melhor? Não, faltando um pouco mais pelas pontas, a gente tá apoiando bastante, mas na hora do cruzamento tá cruzando muito baixo. Se melhorar um pouquinho isso aí, eu tenho certeza que nós vamos fazer gols. Tá aí, portanto, o Marcelo Rezende. No momento exato que a seleção brasileira vai voltando a campo, o Marcelo Rezende trouxe todos os jogadores que o Lazzarone tem à sua disposição. Dentro da característica de... Saiu da marcação, levou a falta, mas levou vantagem. Não tem ninguém por aquele setor, aquilo que o Raul dizia. Aí o Eduardo vai ter que parar. Jogar com o Zinho mais atrás. Sai da marcação do primeiro, sai do segundo, insistizinho. Lindo lance! Vamos Zinho! Falta nele! Bonita jogada de Zinho na habilidade, fez fila, saiu de três e recebeu a falta. Olha o replay, do primeiro, do segundo, do terceiro. Outra finta, e aí a falta em cima de Zinho. Brasil tem cobrança lá pelo bico direito. Na área do Paraguai, esquerda do ataque brasileiro. Fernandes tá preocupado. O Brasil vai levar pra área o Washington, Bobô e Bernardo. Foi a segunda falta em cima do Zinho. O Bernardo vai pra cobrança. Cabia aí até um Aldaí pra tentar um toque de cabeça. André Cruz foi pra lá. Vem bola na área, fechada. Bernardo não chega! Fernandes pega! Fechou bonito pelo meio o Bernardo. Quase... Olha o replay, olha só. Se esticou toda a bola, passou por ele o Fernandes Marcaço. Vamos nos aproximando aí dos... 14 minutos deste segundo tempo, 0 a 0 de Brasil e Paraguai. Washington. Bismarck pra Bobô. Tenta a finta, sai bem da marcação, insiste Bobô. Vai bem no lance, acredita Bobô e é saindo do terceiro, recebe a falta na entrada de Rivarola. Outra vez fica no chão o Bobô, outra vez sentindo uma contusão. Olha o replay, saiu do primeiro, saiu do segundo o Ferreira. Tocou na frente, veio o Rivarola. Ele faz a finta, já ia embora com a bola dominada. Aí o Rivarola entrou por baixo, atingindo o Bobô. Homem de presença na área, o homem gol. Agora com o Vivinho, a seleção pode ganhar um pouco de velocidade, que é muito rápido. Vamos ver, observações. Bernardo, pra Bebeto. Fechou bem. Quem sabe agora a chance, Washington! Terdeu! Debaixo da trave. Olha o replay. Bebeto fez certo, visou o Bobô. Ela passou por ele, o Washington. Debaixo dos paus de frente pro goleiro, ele jogou fora. Repressa o Brasil na cobrança. Bobô. Jorginho parte. Bobô arrisca direto pro gol. Que defesa bonita do Fernandes. Estilingou o Bobô, pegou bem na bola, pegou firme. Ela ia no ângulo, olha só, mas é um goleiraço, o Fernandes. O Raul gosta. Quando ele vê o goleiro jogando bem, ele gosta. Aí o Fernandes, 34 e 20. Vem bola na área do Paraguai. Cruzamento por baixo, facilita o corte. Bismarck. Ótima, enfiada pra Eduardo. Vem chegando o Brasil. Lance é bom, cruzamento, olha o gol! 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 Do Brasil! Vinho 16! 1 a 0 pro Brasil em cima do Paraguai. Que lindo lance pro Eduardo. Vai na linha de fundo. Deu pra sentir disso agora, vai! Vinho subiu, escorou de cabeça e partiu pro abraço. 1 a 0 pro Brasil. Aos 34 e 40 no segundo tempo. Escorando de cabeça. É a primeira vez que o Eduardo conseguiu liberdade pra ir ao fundo. A bola saiu alta, porque todas elas estavam saídas no chão. Era fácil de se cortar. E a penetração, a cabeçada mortal, sem defesa pro goleiro. Agora sim, tá tudo bem. Brasil 1 a 0. Faz pelo menos o resultado. Temos problemas no final. No Brasil, Vivinho mergulha de cabeça pra fazer o segundo. Num lance bonito, bola da direita. Vivinho mergulha, vai buscar lá perto do chão. Faz o toque de cabeça, tira o goleiro, Fernandes. Saiu pro abraço, olha só. Aquilo que o Raul dizia, tem que se antecipar ao zagueiro. O Vivinho se antecipou ao zagueiro. Se ele fica atrás, vem o corte. Mergulhou, meteu a cabeça nela. Tem que ter vontade, tem que ir atrás, tem que buscar. Tem que ajudar a sorte. Vivinho mete a cabeça, joga no gol. Dois para o Brasil, zero para o Paraguai. É aquilo, Raul. Se esperar, não vem não. Tem que correr atrás. Tivemos várias jogadas como esta. O Jorginho meteu umas quatro, cinco vezes ali no primeiro pau, na mesma altura. E não houve ninguém. Agora o Vivinho compareceu e fez um golaço. Um lindo gol de Vivinho. Dois para o Brasil, zero para o Paraguai. No finalzinho, 43 e 40. Segundo tempo de jogo, Vivinho. Faz o segundo do Brasil. Briga por ela, sobra de João Paulo. Aragão marca a falta. Falta foi do Cristóvão. Vá para o Cristóvão, briga por ela. E aí, apenas lateral para a seleção brasileira. 44, Raul. Me diga aí, rapidamente, neste minuto, o que resta. O que você achou desta apresentação da seleção brasileira? Eu dizia no início que o Brasil estava devendo e que eu esperava que ele pagasse. Pagou com juros, fez uma grande apresentação. Uma apresentação de conjunto. Tivemos aí alguns erros, alguns defeitos. Mas isso é muito anormal numa seleção que está começando. De qualquer forma, se apresentou muito bem. Muitos jogadores se destacaram individualmente. Não há o conjunto ainda, mas vai acontecer isso. Se a seleção brasileira está progredindo, está tudo pago, Galvão. Pelo menos para este princípio, né? Não se pode exigir um futebol brilhante, um grande time. É apenas o esboço de uma equipe. É apenas o início de um trabalho. Se nós formos tão duros nas críticas, principalmente no jogo contra o Ali. Fica aí. Se o Brasil estivesse tão mal, eu estaria aqui de mau humor outra vez. Gostei. 45. 2 a 0, Brasil. Lá vai Brasil. Bernardo tenta botar na frente. Aragão vai terminar o jogo. O Brasil marca mais uma vitória em cima do tradicional rival do Paraguai. E tem mais Brasil e Paraguai. Dia 26, direto de Assunção para você. Lá vem Paraguai e está impedindo o jogador paraguaio. Não está valendo mais nada, não. Ela bate na trave e volta. Já tinha sido marcado o impedimento há muito tempo na sinalização de Lineu Lisboa. 2 a 0 para a seleção brasileira no final do jogo. Mas o Brasil criou muitas oportunidades. Aqui mais 14 dias, Brasil e Paraguai outra vez. Mais duas semanas, exatamente. Numa quarta-feira, dia 26, lá em Assunção. Brasil e Paraguai. Mais uma partida da seleção brasileira. Sob o comando de Sebastião Lazzarone. Que vai se preparando para a Copa América. E para as eliminatórias. Aragão tomou o centro de campo. Isso quer dizer que ele vai terminar já já. Ergue o braço. José de Assis Aragão. Aponta o centro. 2 para o Brasil. 0 para o Paraguai.